Oi gente vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina hoje eu vou mostrar o que que anda nascendo aqui no meu no meu quintal né as plantas que nascem sozinha aqui vem semente não sei da onde de certo né porque olha só nasceu um pé de avenca aqui junto com o pé do antúrio né eu já mostrei para vocês no outro dia já comentei um vídeo desses aí né e olha só que lindo e agora fiz uma limpeza no antúrio tirei umas folhas velhas flores velhas e olha só tá ficando linda com cada folha nova aqui ó ó sem cuidado nenhum assim né só joga o terra ali e olha o tamanho dessas folhas aqui ó essa aqui é aquela vinca que dá na beira da cachoeira aquela lá do mato mesmo não sei como que ela veio nascer aqui e olha só a brotação aqui embaixo ó ó folhas novas vindo coisa mais fofa aí eu só pego terra lá do quintal jogo aqui e um 10 14 8 que até tem um montinho ali ó jogo longe assim das raízes em volta aí vou mostrar essa mambaia que também tá nascendo por aí E aí é que nesse cantinho que eu vou mostrar para vocês entre a simbide e o liro da paz que o liro da paz é que nós agora mudou para cá né aí ele nasceu uma samambaia aqui quer ver eu vou tirar hoje e vou fazer o replante dela no vaso olha essa samambaia aí ó ó que fofa bem lá embaixo aqui ó da parede né que é um lugar úmido então eu vou tirar ela dali já mostro para vocês ó tirei não tava agarrado aquilo tudo não ó pensei que tinha que tirar a capazinha né mas ó já soltou fácil e não sei se ela dá grande ou se ela é miúda e olha e olha só ela não é dessa aqui que nasce de rolo aqui ó dessa por aí tá cheio tem umas grandona ó uma vez eu postei uma toça que tem lá na frente dessa aqui no instagram ninguém curtiu gente ninguém dá valor para essas coisas e eu já eu já acho lindo é tudo na natureza me encanta né então eu vou replantar essa fofura aqui e aí eu vou tirar essa e já mostro também essa tá bem fácil de tirar olha só eu tirei a brita dali né aí é só puxar assim ó tá com vindo folhinhas novas e aí eu vou fazer o replante ó eu fiz o replante olha só que coisa mais fofa ó aí eu coloquei terra ali do quintal que a terra é bem soltinha né choveu deita molinha terra e coloquei por cima humus de minhoca e a drenagem é com brita aí eu pego pedra da brita assim e coloco no fundo do vaso olha que fofa é essa vamos ver o que que vai dar né se ela cresce e essa fofa aqui ficou assim ó creio que agora vai se desenvolver mais rápido aqui no vaso né ó a mesma terra a mesma terra eu fiz para essa gente que é aquela que hoje que eu tô fazendo replante ó aquela de metro chorona e daí ela tá aqui ó e vou mostrar também o que eu não mostrei naquele dia que eu trouxe as plantas do rio eu não eu não mostrei o jasmin para vocês que já tá tudo brotado aqui ó coisa mais linda aqui no vaso só na terra do quintal aí que ele gosta de umidade o jasmin né jasmin do brejo pegou bem tá cheio o vaso e aí eu esqueci de mostrar naquele dia das plantas que eu trouxe do rio que eu trouxe lá do pai né então era só isso aí tá aí obrigada por tudo deus abençoe e até o próximo vídeo